Música Eu nem sei se algum lugar eu já te sei Eu nem lembro de ter alguém como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer Bem forte Eu poderia escrever Um, dois, três Eu não sou o tanto de você Me diria quanto alguém que vai te ver Pra eu poder te abraçar e tentar Me explicar a falta de você Eu não aguento mais 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 Eu não aguento mais